Já colocaram no lugar errado? Já. Só que eu falei, epa, que eu ia botar uma cita, epa, epa. Porque tem gente que fala, não, pode usar, mas é mais caro. Você não tem essa, não? Se eu estiver com tesão do Lima, ia pra você cobrar. Se for o cara de Copacabana. Se for o cara de Copacabana. Depende, gente. Depende do clima também. Já aconteceu de eu atender um cliente, o cliente querer ficar meia hora, gostar, ficar uma hora com o cara e ainda dar meu c*** de graça pra ele. Aconteceu isso aí já, entendeu? Já deu o bônus, né? Já aconteceu, já aconteceu. De rolar isso daí, né? Se tiver uma química legal, é bom. Opa, 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 opa. Tô vendo que você tá curtindo esse vídeo, hein? Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações e clica no like. Agora, se quiser ajudar mesmo a gente, manda aquele pix, ou se não, clica no botão de valeu. E se quiser apoiar, mas não tem grana, compartilha com a galera. Agora, bora pro vídeo. Simbora. Olha isso aqui. Deixa eu fazer essa pergunta aqui. Eu não tenho nem coragem de fazer essa pergunta aqui. Entrou o maior pênis aqui no Espírito Santo e você já ficou... Renata tem um pau grande. Douglas também tem um pauzão. Tem vídeos já. Douglas e Renata. É verdade ou mentira, Rossoni? Ah, tem Juninho também. Juninho tem um pauzão, tá? Olha os três, tem um pau grandão. Mas como é que a pessoa pergunta, né? Vamos embora. É uns 24, 26 centímetros. É. Assim, cara. Qual o fetiche mais esquisito que um homem... Assim, desse tamanho aqui, ó. Juninho é desse tamanho. Super Oxalã. Juninho é desse, Douglas é assim. Super Oxalã. Não, Renata é assim. Esse aqui é um pouco mais duroso. Depois você faz essa montagem aqui, Douglas, Juninho. Essa mulher é uma régua humana, Diego. Essa mulher é uma régua humana. Corte de dois. Cortes de todos os tipos. Selecionados por duas mentes insanas. Curtam, compartilhem. Comentem. E chega mais! Vai, pô.